Oi gente, bom dia! Não postei mais nenhum vídeo ontem, mas hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. São 9h40 da manhã aqui, o frio melhorou, é sábado, dia 10 de agosto. O frio melhorou um pouco, o problema é esse ventinho que no caso tá agora, mas tá bem melhor. E ontem eu saí, fui pra uma festa, Armênia, que só tinham mulheres. E todo ano eles fazem essa festa pra comemorar o aniversário do clube. E é temática, cada ano tem um tema. E esse ano o tema foi Brasil. Então foi bem legal, porque nós brasileiras animamos muito lá. Mostramos o samba pras gringas. E eu vou postar alguns vídeos daqui depois, da festa, que foram bem legais. Eu tô aqui agora no lago de Narrabim, que tem uma vista linda, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o som ambiente. Ali tem vários patinhos, que são os moradores aqui desse parque. Muitas árvores, ventão da berça, que frio. E tem esse laguinho aqui, que é bem lindo. Deixa eu mostrar mais perto. Esse laguinho fica em Narrabim mesmo, que é onde eu tô hospedada. Mais tarde eu vou fazer uma visitinha a Manly. E eu vou fazer um vídeo pra postar aqui. Beijo!